Fala Marombas, tudo beleza com você meu brother Maromba? Bom Maromba, é o seguinte, a Health Design está com o frete um pouco alto e aí também o iHerb tem mais chance de ser tributado então muita gente está pulando aí, ou então utilizando como uma outra alternativa de site para importar o VitaCost eu não recomendo muito o VitaCost, mas se você quiser fazer uma compra na VitaCost para testar e gostar, manda ver. Eu estou fazendo esse vídeo agora, principalmente porque é um brother meu de São Paulo na verdade é um brother mesmo, colaborador do canal Importa Maromba o Aligão, já falei dele no último vídeo, as últimas compras que ele fez na VitaCost, cara, ele recebeu sem ser tributado e num prazo muito bom, cara, num prazo aí de menos de 15 dias, então talvez você queira tentar também fazer uma compra na VitaCost para ver se você tem a mesma sorte vamos lá, você vem aqui assistindo qualquer vídeo meu, né? por exemplo, este último unboxing aqui tá, usa lá o Importa Maromba ali vem na descrição e clica aqui, ó RevitaCost Rewards para ter 10 horas de desconto clique aqui beleza, você clica lá clicando aqui, ó, vai rolar o seguinte Lock Your Offer clica aqui, ó, nesse botãozinho aqui, tá vendo? esse botãozinho verde um lock para desbloquear e aqui você digita os seus dados, né? seu primeiro nome e de Importa Maromba Import só assim, só Marimbau Marimbau só isso aqui um e-mail vou colocar qualquer e-mail maromba.gmail.com e go aqui, aceita, né? aceita o programa e vai pra frente aqui, cara olha só o que acontece aí você tem que criar a sua conta, certo? confiar confirmar o seu endereço de e-mail e tal, tudo mais aí você cria a sua uma senha pra você né? e por onde você por onde você descobriu isso aqui coloca lá outros e cria a sua conta criando a conta aqui você já ganha o cupom de 10 dólares isso aqui que é o mais top do que eu estou ensinando pra você você já ganha um cupom aqui de 10 dólares de descontão e vai lá Shop Now comprar agora Shop Now Shop Now vamos lá comprar agora vamos comprar aí uma VP2 porque é mais fácil deitar VP2 é uma coisa pequena já adiciona para o carrinho vai para o carrinho go to cart e aqui você lança aquele código que você pegou na última ali entendeu? update dá um update pronto descontão aplicado você vai pagar apenas 28,29 dólares no produtão e ali já vai continua para o sítio checkout vai pra frente e aí coloca os seus dados de entrega o seu endereço normal sempre de forma mais simples seu nome completo por exemplo se o seu nome for João da Silva aí você coloca João da Silva Maromba Arruda país seleciona Brasil aí no endereço tem que ser o endereço mais simples o meu jeito que você importa coloca nos outros sites entendeu? endereço não inventa de colocar o seu endereço em inglês entendeu? coloca o endereço normal rua Maromba número 40 de braço vai lá bairro Marombolândia Marombolândia cidade Marombas cidade Marombas escolhe lá o seu estado São Paulo CEPs 40 de braço 40 de braço 40 de braço e telefone 40 de braço 40 de braço 40 de braço continua não tem segredo nenhum cara esse procedimento aqui do passo a passo deu inválido zip code então vamos colocar aqui algum válido não sei qual válido vai aparecer aqui deixa eu ver se eu consigo mais um também não consegui deixa eu ver o CEP aqui um outro CEP deixa eu ver se eu acho algum outro CEP aqui deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver caramba não sei onde que eu vou onde que eu vou achar um CEP agora agora fodeu não peraí calma aí calma aí pegando embalagem das coisas aqui para ver aqui não achei achei um CEP bom aqui o CEP do pacotinho do biscoito 617 você coloca o seu CEP normal seu CEP correto 617 60 dito 000 engraçado que ele sabe que CEP que é correto que é incorreto no Brasil que viadagem só tem essa opção de frete então é ela mesmo frete padrão cara frete padrão 12,99 então se você for importar um Way é o melhor frete que você pode ter depois do iHerb no iHerb você vai pagar até 4 dólares e aqui você já vai pagar um valor melhor melhor não mais alto colocar um cartão de crédito padrão Securit Code 40 de braço 40 de braço vai expirar nessa data aí mesmo qualquer data ele expira continue to check out aí você coloca o endereço de entrega não o endereço do cartão de crédito esse aqui billing adwords endereço de pagamento você coloca o endereço do titular do cartão de crédito aquele mesmo esquema se você for titular de cartão de crédito selecione o seu próprio endereço que está selecionado aqui à esquerda se não se o cartão de crédito for da sua irmã do seu irmão do seu amigo que mora em outro lugar coloque o endereço dele aqui e pede para ele te passar o endereço que está registrado no cartão de crédito para não ter erro ali na frente entendeu nesse caso vou selecionar esse endereço aqui mesmo select this address próximo passo e pronto cara está aqui o resumão da compra olha só a VitaCost é um site muito bacana deixa eu ver quanto tempo foi aqui não dá para ver não sei quanto tempo foi de vídeo mas vamos lá a VitaCost ela é um site legal porque assim só tem mais chance de ser tributado porque ela envia como pessoa jurídica normal ela não alivia para a gente no valor da compra ela vai colocar um valor normal da compra também ela vai colocar esse valor aqui 41.98 então é mais fácil de ser tributado a caixa dela também é um pouco grande independente do produto que estiver ali dentro se for um produto grande a caixa vai ser grande também se for um produto pequeno a caixa vai ser grande do mesmo jeito então não tem jeito de aliviar na caixa a caixa acaba sendo não muito discreta e isso aumenta as chances de tributação está aqui e você confirma o seu endereço de entrega confirma mesmo tem muita gente que erra no endereço coloca o nome errado o nome da rua errado o número errado muda até a cidade então confirma certinho se está tudo certo o seu nome a rua o número o bairro a cidade o estado o CEP o país o telefone enfim confirma tudo coloca lá o código que você ganhou por ter clicado naquele link entendeu principalmente isso é muito importante você tem que clicar ali no link para você ter os 10 dólares de desconto se não você vai pagar o valor cheio da compra no caso que você pagaria 51 dólares então está lá você resume me veja certinho se é o produto que você quer comprar tudo certo manda lá um place order e pronto depois desse place order a Vitacoste vai enviar um e-mail de confirmação da compra no seu e-mail só confirmar lá se está tudo certo a Vitacoste ela tem o hábito de reembolsar então se a sua compra não chegar aí num prazo de 90 dias recomendo você aguardar 90 dias para pensar em pedir o reembolso não peça o reembolso antes de 90 dias porque senão a Vitacoste pode parar de enviar para o Brasil por vários pedidos de reembolso entendeu então tenha esse cuidado de esperar no mínimo 90 dias para assim pedir o reembolso então a Vitacoste ela tem um pouco mais de chance de ser tributado mas aí pelas últimas encomendas que estão chegando da Vitacoste é interessante caso você queira alternar um site além do Health Designs além do iHerb além dos outros sites que você eventualmente importe então tá aí fica a dica para você importar também pela Vitacoste inclusive principalmente importando pela clicando no link ali pela razão de você ter 10 dólares de desconto quem não gosta de desconto não é não então o meu último pedido quer ver o meu último pedido aqui foi da Vitacoste que eu fiz o unboxing foi dessa aqui dessa Isopure ela foi tributada eu não lembro paguei um quebrado de imposto mas é isso aí faz parte a encomenda ser tributada mas o interessante mesmo da Vitacoste é o valor do frete que é fixo nesse valor aqui se não passar de 3 libras passou de 3 libras o frete já vai para 27 dólares e já fica inviável importar pela Vitacoste então moromba é isso aí fica a dica para você importar pelo Vitacoste e grande abraço até o próximo vídeo maromba é isso aí Tchau.